De olho na Copa Batom, o time Esqui Red segue treinando forte. Serão oito equipes na competição, dividido em dois grupos, o que passa a se tornar uma competição tecnicamente forte. O time está preparado para ir para mais uma competição. São dois grupos difíceis. Tem o Tiradentes como um dos vice-campeão, praticamente, no semifinal do brasileiro. É um grupo que já vem jogando junto há muito tempo. Foi atual campeã dos Jogos Aberto no ano passado. E vamos para mais uma competição em busca do título. Mesmo com a falta de estrutura, essas jogadoras não desanimam e esperam superar mais esse desafio. A gente não tem um preparatório bom, porque além do campo ser pequeno, não tem como a gente ter aquela total liberdade, porque além de ser pequeno, as competições vão ser em um campo maior. A gente tem aquele desgaste físico, porque não é acostumado. E isso acaba afetando tanto a nossa equipe. É uma dificuldade que não é de agora. E a gente vem sempre tentando, digamos que, pular essas barreiras, entendeu? A gente tem um bom treino, a gente tem um bom treinador. Às vezes tem uma torcida que é favorável. Isso é o que importa. É o amor pelo futebol, é o amor pelo que a gente faz. E é isso que leva a gente para frente. Os treinos geralmente acontecem à noite, no campo do bairro São Joaquim, porque durante o dia, as jogadoras exercem outras funções. Como a equipe é forte e unida, todas compreendem. Muitos chegam ainda atrasadas, o treino acaba tarde, fica meio perigoso. Aí o treinador tem que deixar, tem que ir buscar, porque é uma dificuldade em tanto, tanto para mim quanto para as outras, porque só assim a gente consegue treinar à noite. Fora que é depois dos rapazes daqui da pelada, e já se tornam bem tarde para nós mulheres jogar. É algo assim que é favorável para algumas e é desfavorável para outras. A questão do horário, a questão do campo também, que não é nosso. A questão do campo é uma dificuldade enorme que a gente tem, mas aos poucos a gente vai conseguindo quebrar essas barreiras aí. No próximo dia 17 de julho, começa a Copa Batom para as jogadoras do Skirhead. Mas o foco principal passa a ser a Copa Guarulhos em São Paulo no próximo dia 28. Além de ser a Copa Principal, também serve como uma verdadeira vitrine para essas jogadoras. Duas competições pela frente e mais uma dificuldade, pelo campo ser pequeno e lá as estruturas serem bem maiores. A Copa Batom é o nosso objetivo aqui no estado, é uma das maiores competições que a gente tem no estado. Ano passado a gente foi campeã dela, graças a Deus. Esse ano a gente está trabalhando para que dê tudo certo, como foi no passado, e se for dar vontade de Deus vai ser. Vamos para a Copa Guarulhos agora em julho, para mais uma competição fora estadual. Elas estiveram agora em janeiro na Copa Red Ball na Bahia, tiveram um bom desempenho. E vamos para essa agora em São Paulo. Até tivemos uma conversa com os pessoal lá do Centro Olímpico, que é um dos maiores sem treinamento de futebol feminino de base que tem no Brasil, que se encontra lá em São Paulo. E lá nessa competição vão estar lá olhando, por conta da idade delas, pela qualidade técnica, a qualidade que tem no esporte, é bem viável que elas possam permanecer, ser avaliadas e ficar por lá mesmo. E aí E aí E aí